Bom, eu estou aqui com a Lisa Mitchell. A Lisa Mitchell ontem apresentou o curso de terapia do DTTC e hoje ela fez uma palestra junto com o Dr. Tyler. Então, Lisa, como foi que foi vir aqui para o Brasil e falar com mais de 300 pessoas sobre o DTTC? Foi extremamente emocionante. Estou feliz de ver tantas pessoas que estão interessadas em aumentar o seu conhecimento no CAS e virem juntos para aprender mais e aprender novas técnicas e compartilhar seu conhecimento com os outros. Isso é maravilhoso. Ok, obrigada. Abrepraxia, estou muito feliz de ter você aqui conosco. Foi um honra. Foi um honra. Obrigada. Obrigada.